Passa e passa a me ferro só pra me desfilar agora Passa e passa a me ferro só pra me desfilar agora Passa e passa a me ferro só pra me ferro, vai porra Uhum Ai! Porra! Porra! Cara, é... Quero explicar o que eu falei já Tinha dois eles, né? Se eu tiver que ficar em casa, a gente fica em casa com a gente desce Ótimo Nossa, eu tava ao vivo! Esqueci! Ainda bem que só tinha aqui a EVM Nossa, que vergonha! Esse daqui eu não tava afim não, não tava afim não Caraca, o maluco apostou mil Ai, fui eu! Eu apostei mil sem querer! Meu Deus! Ganhei! Ganhei mil! Meu Deus! Tu visse isso, Octos? Tu visse isso? Não Mano, eu apostei mil sem querer, eu ia apostar cem! Eu ganhei! Não sei por onde, tá? Vou te ver que, tá? Não sei por onde, eu ia apostar cem! Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Minha primeira morte na boia, caralho! Porque? Ela disse que eu comprei ela não! Por que vocês fizeram isso? O que é isso? O que é isso? Ele meteu, tá na vida, agora ninguém vê ele, hein? Cadê ele, será, hein? Cadê ele, hein? Opa! Volta! O cara, buscou o contato, o contato veio e aí ele parou, foi falta e agora encerramos o evento. Eu morri, eu morri, meu! Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que eu posso voar Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri! Meu Deus, cara Morri, morri! Sério? Ai, mano, mas... Tá louco, velho Eita porra! O que é isso, cara? Caralho, mano! Eita porra! O que é isso, hein, Zerker, porra, irmão? Mano, muitíssimo obrigado aí pelo donate, cara! O que é isso, velho, mano? Obrigado de coração! Ai, chutei tudo! É, né, ajeitando um pezinho aqui, ó! Uh! Tá muito pra lá ainda! Acho que eu tô trapar aqui embaixo, velho! Eu quero... Ai! Porra, tem trap nessa merda! Ou! O menos três tá do lado! Olha isso, olha isso, mano! Quatro bichos fora, velho! Quatro não, cinco, mano! Tem três baiana e dois... Morri! Morri, 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 morri! Puta que pariu, veado! Ah, não acredito, viado! Ah, eu falo! Tô cuidando do menino, vou entrar já já, Dinho! Olha lá, o Alan vai entrar já já, mano! Se quiser esperar aí... Será um... Oh! Morri! Morri, cara! Morri, velho! Caralho! Morri, velho! Que porra é essa, velho? Rapaz, bicho! Rap... Rapaz, bicho! Rap... Rapaz, bicho! Vocês não me deram... Se não me deram... Um mais! Ai, não! Ah, velho! Tô falando que hoje eu tô toda bugada pra jogar, mano! Tem que cair ela na calça pra mim, daquela feia, ela jogando... É, eu já ajudava no meu... Na minha eixo, nossa... Nath, Mary Boots! Uh! Eu peguei rindo... Caiu, gostei! Eu peguei rindo! Eu peguei rindo! Nath, Mary Boots! Falei que papo, porra! Nossa, apanhido, virou um, hein? Agora, dropa! Falcon Graves, porra! Aê, velho! UUUUUUUUUUUUUUH! Perdi a voz É Graves velho A nossa Summer Blade Papai é nós Amarelinho lá pra mim Ô cavalinho pra dar sorte Poco só dá sorte Ai 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 Lion Axe viado Lion Axe viado Juro Juro Não há argumentos Juro 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 Juro